Fala galera, beleza? Ó, dá uma olhada aqui antes de eu começar o AirDrop, mano Tô indo pro meu segundo saque aqui, ó, de 15 doleto, ó Bootdraw 1582 Esse aqui foi o meu primeiro saque, tô indo pro segundo aqui do boot Já tá em 13.64 Acho que daqui uns 4, 5 dias eu saco, hein, velho Esse aqui é um boot, ele me paga 1.5 por dia, ó Vamos ver aqui, taxa de depósito Eu posso escolher qual moeda eu quero sacar, certo? Eu tô usando TRX aqui, ó TRX, vamos clicar Ele vai falar pra eu investir, ó Só enviar TRX pra cá, certo? E o mínimo de investimento é 10 dólares Isso aí acho que são pra todas as moedas, ó Vamos ver, Dash, ó Mínimo de investimento 10 dólares Então todas essas moedas aqui, você tem um rendimento de 1.5, tá? Vou deixar até na descrição pra caso vocês queiram E... Você tem um retorno assim quando ele atinge o mínimo de 15 dólares, tá? Você já pode sacar Então eu só investi 10 dólares Já peguei 15 dólares Tô pegando de novo 15 dólares Demorou um mês aí Mas, querendo ou não, mano Eu já estou no lucro, tá? Já divulguei esse vídeo uma vez aqui sobre esse Telegram Dá uma olhada aqui, ó 8 pessoas Clicaram Mas não Investiram nada, tá? Lógico que eu ganho comissão Que eu não sei o que Também não sou bobo, né? A gente vai ganhar comissão Se a gente tiver referenciadores Mas, velho Faz acho que uns 2 2 meses e meio Sei lá quando que eu fiz o último vídeo desse Se esses caras tivessem colocado os 10 dólares Hoje eles estavam sacando comigo 15 dólares Nossa, 5 dólares É dinheiro, mano Acabou É dinheiro, tá? Não tem muito o que falar disso aí, não Depois, ó Quando chegar nos 15 É só vir em saque aqui, ó E perguntar o quanto que eu quero sacar Acabou Se eu quero doar, se eu não quero doar Não quero doar nada, tá? Pra mim não me interessa doar Me interessa sacar Então, ó É só clicar no zero aqui e sacar Quem quiser tá fazendo, tá? Aí, vou deixar na descrição Quem não quiser Vamos ver o vídeo aqui Que a gente tem que divulgar Eu recebi uma indicação aqui De um site chamado Blockchain Tá? Não faço ideia como é que seja Mas eu acho que a moeda que ele paga É essa BKT aqui, ó Que vale 0,04 Essa moeda Deixa eu ver se ela teve alta Se ela não teve alta Vamos rolar aqui um pouco pra baixo E vamos ver como é que tá Não tem nada, ó Acho que é um preço fixo Não, ela teve uma queda De 0,05 para 0,04 Beleza? E o que que tá falando aqui, ó Para receber o bônus Você deve incluir o código de indicação Ele já vem direto no link Esse é o código de indicação Eu acredito que eu não tenho conta aqui, tá? Então eu vou criar minha conta Junto de vocês, mano Vamos lá Vamos fazer essa conta fácil aqui, ó Beleza Já tá o código de indicação Tá escrito aqui, ó Não sou eu que tô falando, tá? Para receber o bônus Você deve formar o código de indicação Que é esse cara aqui Então eu vou aceitar tudo E vou ativar o CAPT Ativei o CAPT Criando conta Ó Sua senha é muito simples Você deve ter pelo menos Oito caracteres Letra maiúscula Letra minúscula E números Então eu vou ter que Modificar a minha senha Certo? Acho que eu vou colocar só um caractere Aqui Vamos ver se ela aceita Aceitou Passou de boa Será que vai ir agora? Será que não vai ir? Tá fazendo Tá processando Vamos ver Talvez eu tenha que dar um F5 Não, passou Salvei aqui até a senha Tem um e-mail que chega de confirmação Então nesse momento eu vou pausar o vídeo Então vamos lá gente Ó Recebi o e-mail aqui ó Vou apertar esse botão Botão feio né Azul no azul Não dá nem pra ler o texto direito Então ó Tá carregando Tô dentro Da conta Beleza? Para começar a negociar na BlockTenning Por favor termine a validação de identidade Então ele já pede um KYC aqui Vamos ver como é que funciona Será que ele vai mandar o número Via telefone? Enviar o código Vou ter que pausar o vídeo Pra esperar o código chegar Processo normal Vamos ver Então vamos lá galera Recebi o código aqui ó 26337 Tô enviando E eu acho que ele vai pedir o RG Velho Vamos ver Ou carteira de motorista Ou passaporte Então a maioria que seja RG Próximo e próximo Vamos lá Carteira de identidade Por favor informar na carteira de cidadania Para brasileiros É necessário O CPF Tá? Vou ter que pausar Vocês não vão ver meu CPF Mas eu vou pausar de qualquer forma Porque eu acredito que ele vai pedir a foto Então vamos lá já colocar o CPF Bom já baixei minhas fotos Que eu tava sem aqui nesse computador né Então a gente tem que fazer o download Ó vamos lá RG da frente RG de trás Tem o CPF Tem tudo bonitinho A gente vai apertar o próximo E o cretino E o cretino vai pedir o que? A moldura de rosto Como a gente não tem câmera no computador hoje A gente vai ter que continuar pelo telefone Tá? Então vamos enviar esse link pro telefone Gerando o link Vou mandar pra mim mesmo Infelizmente a gente vai ter que pausar Mas é só mostrar O rosto Igual aquele desenho animado Que tava mostrando ali Beleza? Vamos lá Então vamos lá galera Ó descobri um detalhe na minha vida Eu estou sem comprovante de endereço Pensando nisso Eu enviei qualquer foto Então o meu KYC É claro que não vai ser aprovado Tá? Mas de qualquer forma Eu vou deixar pra vocês aí Poder tá fazendo isso daí E tentando ganhar essa moeda Vai que essa moeda se valorize Vai que funcione de alguma forma né É O que que tem pra fazer aqui? Vamos ver Perfil mano Perfil Lembrar mais tarde Esse é o nosso código aqui do UID né Que é Nossa referência Vamos copiar aqui o link Ó Vamos ver Vou ter que fazer o KYC depois Tá vendo aqui ó Coloquei aqui embaixo É o mesmo UID Beleza? Então a gente pode pegar aqui ó Bitly Dentro do Bitly A gente deixa carregar Coloca ele aqui E já era Já criou um código de referência pra gente aí Um linkzinho bonitinho menor No Bitly Vamos ver o que a gente tem ó Bloctanio É essa moeda mesmo É essa moeda mesmo Bloctanio Então é a moeda que tá pagando assim que a gente fizer o KYC O interessante mano É ter quanto mais moedas melhor Essa moeda com certeza é uma moeda de troca Dessa exchange aqui Porque pelo que a gente tem dia Esse Bloctanio é uma exchange Tá? Então A gente pode tá recebendo essa moeda Vamos ver se ela tem trade ó Vamos ver Avançado Tá bem entrando aqui Mas saí Entrei de novo Vamos ver se eu acho algum trade dela ó Par Tá vendo? Ela tem trade Então é uma grande possibilidade De a gente ganhar essa moeda E se a gente ficar avaliando ó Tá vendo? Ela teve uma queda Se estabilizou Mas a gente tem exemplos de moedas Que de repente pode chegar a valer muito Que nem a BNB Que não valia nada Nossa Você comprava aquilo no passado Agora velho Uma moeda vale acho que Mil dólares Dois mil dólares Então Dá pra se pensar em fazer Tá? Bloctanio É o nome do token Ele é pertencente a Bloctanio Eu vou ter que achar Um comprovante aí De endereço Pra terminar meu KYC Mas eu acho que vocês já podem tá fazendo Não troquem a moeda agora Complete KYC Deixa a moeda junto Com essa referência de vocês E vamos ver o que vai dar Tá? Se tiver muito volume de troca Essa moeda sobe o preço Ou troque a moeda aí É com vocês Mas a dica que eu tô dando É aproveite a chance aí De juntar as suas BKT Beleza? Aquele abraço gente Se inscreva no meu canal Compartilhe o vídeo Junto com o seu código de referência E me ajude aí a crescer Pra cada dia a mais Estar divulgando mais informações Pra vocês Beleza? Fui! Tchau! 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 Tchau!